O presidente Michel Temer foi denunciado nesta segunda-feira ao Supremo Tribunal Federal pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. O presidente é acusado de corrupção passiva. Temer se tornou, dessa forma, o primeiro chefe de Estado brasileiro acusado formalmente de corrupção. A acusação tem base nas investigações abertas a partir das delações de executivos do frigorífico JBS. A Câmara tem que autorizar, por dois terços dos deputados, a análise da denúncia pelos ministros do Supremo. Se a Câmara não autorizar, o STF fica impedido de agir e o caso fica parado. Caso a Câmara autorize o prosseguimento da denúncia no STF, os ministros vão decidir se abrem ou não processo contra o presidente. Se aceitarem, Temer vira réu e fica afastado do cargo por até 180 dias.